Três séries diferentes, muitos personagens em comum. Qual a ligação entre a princesa espanhola, The Tudors e Reynado? É o que você vai descobrir hoje, logo depois dos Esqueletos Dançantes. Bom, primeiramente eu quero avisar que eu vou revelar muitos spoilers aqui ao longo do vídeo. Então se você quiser ir assistir as séries e voltar, apesar de que são muitas temporadas, fica à vontade. Um outro lembrete, elas são uma obra de ficção, então logicamente, historicamente elas não são 100% precisas, tendo algumas adaptações na moda, algumas mudanças nas idades dos personagens e em alguns acontecimentos. Bom, vamos então dar uma pincelada em cada série para conhecê-las melhor e fazer isso numa ordem cronológica. Juntas, essas séries contam 86 anos de história, que vão desde 1501, com a chegada da então princesa Catarina de Aragão ao porto de Plymouth, na Inglaterra, para se casar com Arthur, o príncipe de Gales, e vai até 1587 na execução de Mary Stuart, rainha da Escócia. Vamos começar então com a princesa espanhola, que faz parte, na verdade, de um grupo de séries, e sucede as séries The White Queen, que fala sobre a Guerra das Rosas, e The White Princess, que mostra acontecimentos como o casamento de Henrique VII e Elizabeth de York, pai de Henrique VIII, e cujo casamento colocou um ponto final na Guerra das Rosas. Essas três séries são uma produção da BBC, e são baseadas nos livros de Philippa Gregory, que é uma autora de romances históricos. A princesa espanhola então estreou em 5 de maio de 2019, e ela começa com a chegada da princesa Catarina de Aragão, com 15 anos, e com seu secto de 60 pessoas, à Inglaterra, às 3 horas da tarde do dia 2 de outubro de 1501. Ela então, um mês depois, iria se casar com Arthur, o príncipe de Gales, mas o casamento dura pouco, porque Arthur morre logo depois, e ela acaba se casando em 1509, com o irmão 5 anos mais novo dele, que viria a se tornar o rei Henrique VIII. A série teve duas temporadas de oito episódios, se eu não me engano, e ela se encerra em 1525, que foi o ano que Henrique VIII teria começado a se interessar pela sua segunda esposa, Ana Bolena. Não há previsão de uma terceira temporada, justamente porque o foco da série era mostrar a adolescência e a juventude da Catarina de Aragão, então não fazia muito sentido continuar. Mas se você tem interesse em conhecer melhor toda a história dela, é só clicar nesse vídeo que tá no card. Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa série, a tal da armadura de gestante. Isso era possível? Bom, em 1513, o rei Jaime IV da Escócia invade a Inglaterra e estoura a Batalha de Florent. Nessa época, o rei Henrique VIII estava em campanha na França e Catarina de Aragão era regente na Inglaterra. Ela então toma as rédeas da situação e se dirige até o campo de batalha pra inspecionar e incentivar as tropas. E sim, ela estava grávida na época. A questão da armadura é um pouco controversa. Alguns historiadores acreditam que sim que ela utilizou a armadura, mas o senso comum até hoje é que não, isso não teria acontecido. De qualquer forma, eu acho que não seria algo improvável. No passado, já haviam existido bravas guerreiras na Europa. Dentre elas, acho que a mais conhecida talvez seja Joana d'Arc, uma plebeia que liderou o exército francês, mas que acabou sendo queimada na fogueira em 1431, mas que de qualquer forma utilizou uma armadura em suas batalhas. Um outro detalhe, presta bem atenção aqui. Essa era a armadura que Henrique VIII utilizava em sua juventude. Essa é a armadura que ele utilizou em sua maturidade. Então, se foi possível criar uma armadura desse tipo, para uma armadura de gestante era um passo. Os personagens principais da série, então, são, obviamente, Catarina de Aragão, seu primeiro marido, Arthur, príncipe de Gales, seu segundo marido, Henrique VIII, e a filha do casal, a pequena Maria, que então se tornaria no futuro a Maria I da Inglaterra, a segunda esposa de Henrique VIII, Ana Bolena. Bessie Blunt, uma das amantes mais famosas do rei Henrique VIII, com quem ele teve um filho, Henry Fitzroy, que até mesmo foi cogitado para ocupar o trono da Inglaterra, Margarida Tudor, a irmã de Henrique VIII, que se casou com o rei Jaime IV da Escócia, e que com ele teve filhos, e um desses filhos era, então, o pai de Mary Stuart, ou seja, Margarida Tudor era a avó de Mary Stuart, e também do segundo marido da rainha da Escócia, Henrique Stuart, Lord Darling. Uma outra personagem importante é Margarida Paul, condessa de Salisbury. Ela foi uma mulher que nasceu uma princesa na dinastia Plantageneta, e por isso foi vista como uma ameaça aos Tudors, porque ela tinha uma reivindicação genuína ao trono. Para afastar essa ameaça, Henrique VIII casou com um de seus homens de confiança, e ela passou a servir Catarina de Aragão, que, aliás, gostava muito dela. Vamos, então, a The Tudors, que estreou em 1º de abril de 2007, e começa em 1518, quando o cardeal Wolsey, um importante estadista do reino do então Chófen, saudável e galante Henrique VIII, o manipula para que ele assine o Tratado de Londres, ou o Tratado de Paz Universal, no qual a mão da filha dele, Maria, é oferecida ao Dauphin da França. A série, então, fala sobre a vida de Henrique VIII, o seu reinado conturbado, dados os conflitos com os reinos vizinhos, e principalmente com a Igreja Católica, e a convivência com as suas seis fascinantes esposas, que, aliás, se você quiser conhecer melhor, tem um vídeo para cada uma aqui na playlist da Dinastia Tudor. A série foi encerrada na sua 4ª temporada, com a morte de Henrique VIII em 1547. Os personagens principais de The Tudors, então, são Henrique VIII, sua primeira esposa, Catarina de Aragão, e a filha do casal, Maria, sua segunda esposa, Ana Bolena, e a filha do casal, Elizabeth, e suas outras quatro esposas, Joana Seymour, Ana de Cliffs, Catarina Howard e Catarina Parr, sua amante, Bessie Blunt e o filho, também Margaret Paul, condessa de Solsbury, que, infelizmente, em 1541 foi executada, por conta de uma manobra política imprudente, por parte de seu filho, e também a irmã de Henrique VIII, Margaret Tudor. Mas note que, nessa série, existe uma confusão que foi feita entre a Margarida Tudor e a irmã dela, Mary, ou Maria. Acontece que a Margarida Tudor, ela, então, foi casada com o rei Jaime IV da Escócia, enquanto a Maria, primeiro, casou com o rei da França, Luís XII, e depois, ela se casou com Charles Brandon, que era um dos melhores amigos do rei Henrique VIII. E acontece que, na série, eles mostram a Margarida Tudor, primeiro casada com o rei de Portugal, que eu não sei de onde eles tiraram isso, e depois, casada com Charles Brandon. Então, existe essa confusão, mas a princesa que é mostrada na série é a Margarida Tudor. Vamos, então, à série Reinado, que estreou em 17 de outubro de 2013. A série começa com a chegada de Mary Stewart, de 15 anos, à corte francesa, em 1557, para se casar com o seu noivo, o futuro rei Francisco II de França. Vale lembrar que, nessa época, em 1547, quem estava no trono da Inglaterra era Maria I, filha de Catarina de Aragão e Henrique VIII. A série, então, fala sobre a adolescência de Mary Stewart, seu primeiro casamento, a morte de seu primeiro marido, a volta para a Escócia e o casamento com seu primo Henrique Stewart, Lord Darley, o nascimento de seu primeiro e único filho Jaime, que se tornaria o Jaime VI da Escócia I da Inglaterra, o famoso embate com sua prima, então rainha da Inglaterra, Elizabeth I, e a sua execução aos 44 anos, em 1587. Os personagens principais são, então, Mary Stewart, filha de Jaime V da Escócia, e de Maria de Guise, o seu primeiro marido, Francisco II, com quem ela se casou, após ter o seu primeiro noivado rompido. O primeiro noivado de Maria foi com ninguém menos que Eduardo VI, filho de Henrique VIII, que assumiu o trono logo depois da morte do pai. Mas, então, o acordo foi desfeito e ela ficou noiva do futuro rei da França. Atlético, saudável e garanhão, ele é completamente diferente do pobre Francisco II da realidade, que nunca consumou seu casamento, pois sofria de criptorquidia, e ele também sofria com várias doenças, dentre elas, a meningite, que o teria matado. Elizabeth I, claro, a prima de Mary Stewart, filha de Ana Bolene, Henrique VIII, que aparece a partir da segunda temporada, Roberto Dudley, primeiro conde de Leicester, que seria um homem de confiança da rainha Elizabeth, e o seu suposto amante, Henrique Stewart, Lauren Darley, que se tornou o segundo marido de Mary Stewart, e que também era neto de Margarida Tudor, e uma menção honrosa aqui para Catarina de Medici, que é a esposa de Henrique II, ou seja, o sogro de Mary Stewart, e a amante dele, Diane de Poitiers. Os conflitos entre as duas, que apimentam a série, podem ser conhecidos nesse vídeo, que está aqui no card. A série A Princesa Espanhola pode ser vista no Star's Play, The Tudors no Showtime, apesar de que eu não tenho certeza se os dois estão liberados para o Brasil, mas vale a pena verificar, e Reinado pode ser vista pelo Globoplay. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, você parou para ver quantas pessoas nesse vídeo perderam a cabeça? Pois é.